Oi gente, eu sou a Júlia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um vlog de leituras. Esse vlog aqui já vai começar com unboxing de livrinhos que cheguei enquanto eu estava viajando. Pois esse final de semana eu viajei, fui para a Uberlândia num festival sertanejo e nesse final de semana eu descobri que eu não sou mais jovem, não tenho mais pique para essas coisas, estou muito cansada, estou mortinha de cansaço, estou muito cansada mesmo, estou toda dolorida, mas foi bom, foi bem bom, só que assim, é uma vez no ano eu acho, no máximo, e aí eu tinha visto que tinha chegado esses livros, então eu estava louca para chegar e poder gravar aqui com vocês e mostrar esses livros que chegaram. Eu estou estudando hoje e tenho muita coisa para estudar, então só depois para eu falar de leituras com vocês, porque estou com duas leituras em andamento no momento. Hell House, do Richard Mattelson, eu estou acabando, estou na página 277 e ele tem 319 páginas, então eu acabo ele hoje, mas assim, não vai ser agora, eu vou acabar ele à noite, amanhã eu vim falar com vocês, e estou lendo do Foundry's Side, do Robert Jackson Bennett, esse aqui é o primeiro volume da trilogia, estou bem no comecinho, na página 36 aqui, capítulo 3, esse aqui eu estou lendo para o vlog especial, naquele vídeo lá do Lendas Fantasias finalmente, e aí eu vou dar andamento em outras leituras aí. Então vamos lá fazer o unboxing dessas caixinhas aqui, vou abrir primeiro essa caixa aqui da Amazon, que está meio amassada, porque assim, eu não estou entendendo o que anda acontecendo, mas ultimamente, nossa, parece que a luz está meio ruim o foto, né, foi mal, mas parece que ultimamente as caixas da Amazon, pelo menos, que andam vindo para mim, estão assim, sabe, chegando todas meio que amassadas, eu não estou gostando disso, não estou entendendo o que está acontecendo, se são os correios que estão com algum problema, sei lá, e essas caixinhas estão temáticas, ó, de Semana do Consumidor, vamos fazer já a propaganda aqui. Semana do Consumidor na Amazon do dia 13 a 12 de março, então começou hoje e vai até, sei lá, sábado, por aí até dia 20, né, 13 a 20 de março, é isso. E esse livro aqui que eu comprei não estava no esquenta da Black Friday, né, na promoção, foi fora da promoção mesmo, mas porque faz, assim, literalmente anos que esse livro está na minha wishlist, e eu nunca compro ele porque eu sempre acho o preço caro, e aí dessa vez eu falei assim, eu vou comprar porque eu acho que esse preço não vai abaixar tão cedo, e aí talvez eu esteja enganada, talvez ele abaixe agora na Semana do Consumidor, talvez sim. Mas eu queria muito ler esse livro, faz muito tempo que eu não leio nada desse autor, estava muito, com muita saudade, e esse ano, né, eu estou com essa, não vou nem falar projeto, essa pretensão pessoal minha de ler mais livros dos meus autores favoritos, porque ano passado foi bem tenso, né, não precisamos voltar nesse assunto, mas eu tenho aqui Coraline, do Neil Gaiman. Olha o tanto que esse livro é bonitinho, e ele é muito pititico, acho que por isso que eu ficava com dó de comprar ele também, e ver que ele era tão pequenininho assim, e pensar, meu Deus, está muito caro, mas Neil Gaiman é maravilhoso. Ele é um dos autores, ele é autor de um dos meus livros favoritos da vida, que é Lugar Nenhum, é um livro de fantasia, em volume único, que eu saiba, tá? Porque direto eu falo, ah, tá, o livro é em volume único, e alguém vem e me fala, não, lançou, sei lá, uma novela, lançou um conto agora, anos depois, e aí eu saio como mentirosa, mas, então, esse aqui que eu saiba, e esse e Lugar Nenhum que eu saiba são, na verdade, eu acho que o Neil Gaiman só tem fantasias em volume único, pensando bem aqui, enfim, eu só li Lugar Nenhum, e eu amei muito aquele livro, eu acho que eu li 2019, 2020, por aí, acho que foi por aí, e aí agora eu vou ler Coraline, depois eu quero pegar os outros livros dele pra ler também, então tá aqui esse livrinho lindíssimo, que não vejo a hora de ler, eu acho que eu vou tirar ele do plástico já, porque eu vou ler, se der tempo eu vou ler esse mês ainda, se não eu leio ele mês que vem, e eu sei que ele é bem rapidinho de ler, porque, primeiro, a escrita do Neil Gaiman é maravilhosa, uma delicinha de ler, segundo, ele é ilustrado, ó, que lindo, o corte dele é roxo, gente, vem com marca páginas, não sabia, que gracinha, ó, o corte dele é roxo, que é isso, vem até com uma folha aqui, ó, papel transparente, e eu sei que ele é ilustrado, ó, tá vendo que tem umas páginas com ilustrações? Então, eu tô muito curiosa pra ler esse livro, e aí, vamos para o próximo pacote que eu tenho aqui em mãos, que é um pacote da Shopee, porque eu comprei esses livros na Shopee, porque é muito mais barato do que na Amazon, eles estavam, então, e demorou muito chegar, tá, demorou muito, os correios estão demorando muito pra fazer as entregas aqui na minha cidade, eu não sei porquê, não sei o que que tá acontecendo, e aí, esses livros aqui compensaram bastante eu comprar pela Shopee, porque eles novos estão, tipo assim, estavam uns 40 reais cada um, e eu paguei, acho que menos de 20 em cada um deles, e eles são uma continuação de uma série que eu estou lendo, que eu estou encantada, apaixonada, só que assim, veio cada livro, parece que veio numa edição diferente, mas tudo bem, não vou ficar chateada, mas são os dois últimos livros da série Os Garotos Corvos, então, esse aqui é o livro 3, que é Lírio Azul, Azul Lírio, e vamos ver quantas páginas ele tem, ele é menor, 347 páginas, e o último é o Rei Corvo, da Magstief Water, também tem umas 370 páginas, nossa, esse aqui tá muito novinho, e ele é de um material, sabe aquele material molinho? Que delícia. Vamos ver de quando que é essa edição, porque esse livro aqui tá muito novo mesmo, a pessoa deve ter comprado ele e já desapegado, eu comprei ele, ué, não tem a ficha aqui, eu comprei ele num, numa lojinha de um sebo, parece que foi 2016 mesmo, interessante o 2021, quarta edição, 2021, ah, por isso que tá tão novinho, e agora tem o box, caso vocês aí se interessem em ler, gente, essa é uma série, que assim, são quatro livros, né, uma saga, um quarteto, uma quadrilogia, não sei, eu li o primeiro livro, mês passado, que foi Os Garotos Corvos, e eu fiquei encantada, porque é uma fantasia mais juvenil, sim, só que assim, ela só é uma fantasia protagonizada por adolescentes, mas não, eu acho que o que eu mais gostei, porque não tem aquelas enjoeiras, isso é a minha opinião, tá, que costuma ter nas fantasias que são protagonizadas por adolescente, que me fazem perder a vontade ali de ler a história, porque o foco não é tanto nesses personagens, personagens, tipo assim, sei lá, nas crises adolescentes que eles estão vivendo, é mais realmente no mistério que existe ali, nessa cidade que eles moram, acho que chama Henrietta Cidade, esse grupo de jovens vão atrás de um mistério, e, bom, quando esse vídeo quis sair, eu acho que o vlog do Lendo as Fantasias já vai ter saído, e aí vocês podem ir lá assistir eu falando sobre ele, é, bem encantado assim, e aí eu quero seguir, né, lendo essa série maravilhosa, e aí eu achei os outros três livros pra completarem a quadrilogia, na Shopee, e eu tô encantada por essa história, eu acho que eu devorei o primeiro livro, eu acho que eu vou devorar os outros também, tô muito curiosa pra saber como continua, e como termina essa história, que parece ser um mistério, é um mistério misturado com fantasia, que tem umas magias perentes aí, não entendi muito bem ainda, e eu tô muito curiosa, caso você tenha interesse em ler, eu vou deixar a link pra compra na Amazon aqui embaixo, e agora tem o box também, às vezes você pega uma promoção boa e compensa você comprar o box, então esses foram os três livrinhos que eu comprei agora, Olá vlog, bom dia, hoje é dia 22 de março, acho que é 22, é 22, e nem lembro qual foi a última vez que eu falei aqui, estou aqui para fazer algumas atualizações, falar um pouco com vocês, sigo sem saber quando esse vlog vai sair, provavelmente vai demorar, e vou tentar dar umas explicações aqui, vamos lá, primeiro, o canal está, nesse momento, há uma semana e meia sem vídeos, porque semana passada foi impossível, no quesito estudos principalmente, foi impossível, impossível, eu tirar um tempo para gravar algum vídeo à parte, editar esse vídeo e postar esse vídeo, além dos vídeos que eu estou gravando, que estão em processo, como esse aqui no caso, e aí, essa semana, minha cabeça está muito ruim, porque vários motivos, mas uma das questões que está me pegando é isso, de eu precisar postar um vídeo no canal, só que não tem um vídeo pronto, os vídeos, o vídeo que eu acho que, que eu espero conseguir, realmente postar, essa semana, mas eu também já estou com medo de não conseguir, é o vídeo de Misery, que é a minha leitura atual, estou lendo Misery do Stephen King, nesse momento, se você quiser saber minhas considerações a respeito dessa leitura, vá assistir o vídeo que, quando esse vlog sair, já vai ter saído, que é o vídeo de Lendo Misery, eu já li Foundry Site, eu acho que eu li Foundry Site, só desde a última vez que a gente conversou aqui, não tenho certeza, e agora Lendo Misery, não sei, ah, terminei Hell House, eu tinha falado sobre Hell House aqui, não sei, se eu não tinha falado, vou falar agora, sobre Hell House, gostei, o livro não está aqui, foi mal, eu nem lembrava que eu tinha lido esse livro, gostei de Hell House, gostei, mas eu fiquei muito atormentada, eu fiquei muito assustada, eu não sei se, eu amo ler livros de terror, mas daquele jeito, eu não pretendo ler de novo tão cedo, eu quero ler, tem vários outros livros de horror, assim, que estão na minha mira, que eu quero ler esse ano, e entre os do Stephen King, tem outros aí que eu quero ler, mas livros no estilo Hell House, não estou querendo, porque esse quesito de casa assombrada, me dá um medinho, né, porque vivo numa casa, ah, vá, sério, sim, vivo numa casa, e eu fico, eu fico atormentada, eu fico, não tem jeito, quase, não é que, graças a Deus, assim, dormi bem todas as noites, mas, sabe, quando fica vindo as imagens, acho que é um livro muito bem escrito, então, conta muito com essa questão, e tem cenas pesadíssimas, pesadíssimas, e eu posso estar errada aqui, mas ele vai, na minha opinião, ele vai um pouco para aquele lado do slasher, 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 eu acho que fala, que sabe, aquela coisa grotesca, tem um filme que eu assisti, que me lembrou, me lembrou muito esse livro, eu acho que se esse livro fosse um filme, na verdade, eu não sei se já tem, tem uma adaptação, mas eu não assisti ainda, não sei se eu vou dar conta de assistir, mas enfim, agora eu não tenho certeza, eu acho que é A Morte do Demônio, ou Arraste-me para o Inferno, um desses filmes que saiam na minha adolescência, muito engraçado se a gente for entrar nesse tópico de filmes de terror, porque eu me lembro de quando eu era adolescente, criança e adolescente, saírem muitos e muitos filmes, diversos filmes de terror, sempre, e muitos nesse, para esse lado desse slasher, que é tipo assim, aquela coisa grotesca, sangue, órgãos sendo decepados, e cenas muito, é, caricatas assim, exageradas, e pá, aquela coisa nojenta e tal, eu lembro de muitos filmes de horror, de terror, saindo assim, na minha época, e obviamente, eu assistia todos, porque sou, não sei o que eu sou, na verdade, sou bem burra nesse sentido, porque eu morria de medo, muitos eu passava, tipo assim, noites em claro, depois me lembrando daquelas cenas horríveis, e eu não deixava de assistir, muito porque meus amigos, sempre gostaram muito, de filme de terror, e eu sempre assisti com meus amigos, porque sou besta, só eu que me ferrava depois, porque eles ficavam lá de boa, e eu ficava cagando de medo depois, enfim, e aí, hoje parece que quase não sai mais esses filmes, e eu não sei, ou então, ou sai, e o meu radar tá muito desalinhado, eu não tô, recebendo essas informações, com licença, como se é um vlog, somos de casa, eu vou passar creme, porque eu me lembrei agora, que eu não passei creme nos meus braços, e principalmente as senhoritas tatuagens, precisam ficar hidratadas, eu não ando vendo, esses filmes, mas faz muito tempo, o último filme de terror, que saiu mais recente, pra vocês terem uma ideia, e que eu assisti, acho que foi aquele Midsommar, Midsommar, não sei como se pronuncia, tá, com a Florence Pug, e mesmo ele, já faz uns anos, né, que ele já saiu, e que eu assisti também, e não era, era um terror muito mais psicológico, acho que é um filme bem cult, assim, eu sei que tem aquele hereditar também, mas eu não assisti ele, porque eu tenho medo de assistir, sabe o que eu tô falando? Essa coisa, parece que não tem mais, é o que? É o público, a crítica tá muito mais, o que que tá acontecendo, o público jovem hoje, parece que não é mais, eu sei, tá, que as gerações são diferentes, eu tô ciente da minha idade, tô ciente do tempo cronológico, aí, que tá se passando, mas eu, parece que hoje, os adolescentes não gostam mais, né, de assistir essas coisas, que a gente assistiu na nossa época, também, se você for assistir muitos filmes, desse hoje, desses hoje, eles são bem, tipo, fora de lógica, né, eu lembro muito de assistir, é, a paridade, a paridade, nossa paridade, a realidade paranormal, aparição paranormal, alguma coisa daqueles, atividade paranormal, será que é isso, acho que é, sabe aquela série de filmes, assisti todos também, eu acho que esse tipo de filme, hoje, não é mais tão, assistido, por quê? O que que tá acontecendo, com o público jovem de hoje? Eu acho que eles estão mais, voltados para outro âmbito, do que para esse âmbito de, acho que a gente era mais inocente, nesse sentido, de a gente assistir as coisas, ficava cagando de medo, e etc, e hoje, a realidade é outra, eu sei que hoje, os jovens, o que os jovens mais assistem, são TikTok, né, e coisas na internet, do que filmes, e algumas séries, talvez, não sei por que, que eu entrei nesse assunto, é isso, me digam suas opiniões, aí nos comentários, aí por que, ah, porque eu tava falando de Hell House, e aí, fiquei muito agoniada, muito nervosa mesmo, fiquei assim, ó, com medinho, com cagaço, eu tô lendo ele, pro clube do livro, né, da Ana, e aí ela me zoou lá, falando que eu sou, que ela morre de rir comigo, mas não tem graça, eu tenho medo mesmo, e aí, depois a gente vai fazer a discussão, no final do mês agora, tô muito curiosa, pra saber as opiniões das pessoas, é um livro, que mexe com muitas questões, religiosas também, eu acho, então dependendo das suas crenças, talvez você, não sei se você vai se sentir ofendido, mas assim, ele mexe muito com essa questão do paranormal, e de até, é muito bom, tá, é muito, muito bem escrito mesmo, acho que eu dei 4 estrelas, ou 4 estrelas e meio, porque eu fiquei com medo, mas isso aí deveria fazer, eu dar mais estrelas, né, porque o livro atingiu o propósito dele, mas não sei, teve algumas coisas que não me agradaram, dentro da história, eu sei que é um livro antigo, mas, enfim, quando eu, depois se eu lembrar, depois que a gente fizer a discussão, provavelmente eu volto, e falo melhor dele, e aí, por que que eu liguei a câmera agora, e já tô falando aqui há 8 minutos, sendo que o meu tempo está cronometrado hoje, porque eu, ah, e outra questão que eu queria falar, era sobre os unboxings, que eu acho que eu comecei esse vlog, fazendo uns unboxings aí, ou um só, não me lembro, e eu falei, ah, depois os livros, né, da semana o consumidor vai chegar, vou abrir aqui, não, já decidi que eu vou fazer, vou gravar um vídeo só de unboxing, faz muito tempo que eu não faço isso, mas vou fazer, porque, eu perdi a mão, e eu comprei um ponto bom de livros, que, cabe eu colocar num vídeo de unboxing, e, porque eu comprei os livros, da promoção do dia da mulher, no site do Morro Branco, e aí, eu comprei uns bons livros, na semana do consumidor, na Amazon, porque, por incrível que pareça, eu achei as promoções muito melhores, do que na Black Friday, que foi a última grande promoção, assim, que a gente teve, né, legal, legal assim, gostei disso, porque consegui adquirir alguns livros, que estavam no meu radar, já fazia meses, acho que até anos, alguns, e aí, consegui adquirir esses livros, estou feliz, não vejo a hora de chegar, mas, estou feliz também, porque, gastei pouco, a maioria dos livros foi, saiu bem barato, quando chegar, e eu fiz o unboxing, eu vou comentar os preços com vocês, e, quer dizer, o unboxing, já é pra ter saído também, quando esse vlog sai, né, enfim, a linha temporal vai ficar meio esquisita, eu acho, dos vídeos aqui no canal, mas, espero que vocês gostem, e assistam mesmo assim, Olá, pessoas desse vlog, hoje é dia, 31 de maio, último dia do mês, tem, eu gostaria, eu precisava, concluir uma leitura hoje, mas eu acho que não vai ser possível, então, como eu já estou, presumindo que não vai ser possível, eu já estou, tentando fazer outras coisas, começar outros livros, ainda não, aí, assim, atualizações, desde a última vez, que eu apareci aqui, aí, eu gravei unboxing, das minhas compras, da, da, da semana do consumidor, e aí, tem um monte de livros aqui, e tem um monte de bagunça, e aí, meu quarto virou uma bagunça, meu quarto até que está arrumado, meu guarda-roupa está arrumado, minha sapateira ali atrás, eu arrumei tudo, antes dos parentes chegarem, limpei tudo, só que, por que que a câmera está aí? Nossa, essa luz é muito ruim, eu ainda coloquei o luminário, e continuou ruim, fazer o que? A bagunça, que, que eu estou falando, está aqui, ó, nessa parte de cá do quarto, que vocês não estão vendo, mas vocês vão ver, é, porque, vou gravar esse processo, por que? Esse processo envolve, um trabalho doloroso, e que eu não gosto de fazer, eu deveria gostar, né, sou só eu que não gosto, ou vocês amigos, leitores que tem muitos livros, também não gostam, eu não gosto, de limpar, e, de limpar as estantes, de organizar, eu até que gosto, mas de limpar, eu não gosto, porque, por mais que eu sempre passe um paninho, tipo assim, por fora, o que eu preciso fazer hoje, que é tirar cada um dos livros, limpar direitinho, as prateleiras, limpar os livros, colocar eles de volta, organizadinhos, é, parece que sai, solta muito poeira, e aí, eu fico, eu sou muito alérgica à poeira, não, não tem outra explicação, não sei se eu tenho rinite, alguma coisa, enfim, eu preciso fazer isso agora, porque tem duas pilhas de livros, ali em cima, ó, a escrivaninha, tem duas pilhas de livros aqui, que eu preciso achar lugar, pra elas na estante, e aí, no chão, tem um monte de caixas, que eu preciso me desfazer dessas caixas, ó, e as estantes, essa estante tá muito suja, e essa estante aqui, também tem livros, em cima de todos, e lá embaixo tá uma bagunça, então assim, eu preciso limpar, e organizar tudo, e, porque, o que que eu estou planejando, eu preciso, eu preciso pegar uma água agora, pra eu fazer esse trabalho, senão eu não vou conseguir, então vamos comigo, eu estou querendo muito, comprar outra estante, só que eu queria comprar outra estante, igual, essa que eu tenho, essa preta que eu tenho, porque, a outra, a que fica, geralmente, que aparece, nas minhas costas, assim, nos vídeos, que é onde eu deixo, os livros clássicos, principalmente, ela não é uma estante própria, pra livros, ela ficava aqui na sala, da minha casa, mas a gente tirou ela, daqui da sala, e eu levei ela, pro meu quarto, porque, não tinha outro lugar, pra colocar ela, e porque eu precisava, de mais algum lugar, pra colocar os meus livros, porque eles já não cabiam, só na estante preta, mesmo quando eu comprei, a estante preta, já não cabia, só nela, bebi minha aguinha, bebi minha aguinha, enfim, os livros, já não cabiam só ali, só que o que que é o problema, dessa estante, ela é toda aberta, e aí os livros, pegam muita poeira, e, eu tenho medo de estragar, meus livros aqui, e eu preciso reorganizar ela, pra colocar muitos livros, que estão aqui, aqui, então assim, eu preciso, eu preciso dar um jeito, ah, e aí, eu quero comprar uma estante nova, só que eu quero, uma estante igual essa, e aí agora, ela tá, eu comprei ela pela Amazon, já faz uns 3, 4 anos, tem um vídeo, que deu montando ela, eu que montei, sim, não me comentava, mas eu que montei, vou deixar aqui nos cards, caso você ainda não tenha ido lá assistir, e aí, eu, preciso comprar outra, só que ela não está disponível, agora, fora mais no site, ela resolveu, não ficar disponível, só porque eu tinha, resolvido comprá-la, olha, olha que maravilha, e ela está mais barata, inclusive, porque quando eu comprei ela, eu paguei 4, quase 400 reais, e agora, ela está um pouco, ela está menos de 400, durante a pandemia, ela aumentou de preço, e tal, e agora, ela já diminuiu, então, eu preciso arrumar, olha só, tem que arrumar aqui, tem muita coisa para arrumar, então, eu vou deixar, vocês, gravando em time lapse, e vou tentar arrumar e limpar tudo, ai, mas está tão bonitinha essa pilha, de livros, olha, estou louca para ler meus livrinhos novos, e é isso, daqui a pouco eu volto, e depois a gente fala sobre leituras, tá, um corte cada vez, e aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 são bonitinhos, deixei deitado, tá vendo? Mais espaço, porque era isso que eu queria. Espaço, espaço, vários espacinhos. Aí aqui, aqui embaixo continuam os mesmos livros que estavam aqui, mas eu quis deixar todos deitadinhos porque eu tava me deixando agoniada do jeito que tava. Tava muito lotado. Então aqui continua essa coleçãozinha de clássicos que eram livros da minha mãe e estão ali só pra guardar minha memória afetiva. Aí aqui Harry Potter, os Harry Potter inglês, Percy Jackson, outros livros mais adolescentes. E isso aqui é a pilha que eu tenho pra me desfazer de livros. Mas não sei quando nem como vou poder me desfazer desses livros. Aí aqui continuam os livros da minha mãe de livros de religião e tal. Deixei tudo aqui, só limpei e deixei quietinho no mesmo canto. Aí vindo aqui pra outra estante, eu quero mudar essa estante. Eu quero tirar ela daqui e comprar uma igual essa outra e botar aqui no lugar porque aqui fica muito aberto os livros. Pega muita poeira e consequentemente dá uma leve estragada. Continuou essas duas prateleiras de clássicos internacionais da literatura mundial. Então, aqui na parte de Chima, eu deixei os boxes, né? As Miseráveis, Ilia da Odisseia, Jules Verne, David Copperfield, esqueci o nome, mas vocês estão lendo aí, Guerre Paz. E o do Sherlock eu trouxe pra cá que não tava aqui porque é clássico também e ficar os boxes aqui bonitinhos. Aí aqui outros clássicos, né? Busca do Tempo Perdido, esses aqui do Dostoiévski, Meu Crime e Castigo tá emprestado, Senhor das Moscas, esse eu não li ainda, preciso ler. Don Quixote, O Tempo e o Vento que eu preciso, pretendo ler esse ano, As Mil e Uma Noites. Aqui uns deitadinhos, ó que bonitinho, ó, da Zahar e da Antofágica. Olha que gracinha, lindos. E aqui os clássicos em inglês que eu tenho. Amo essas edições lindíssimas, deixo deitado porque eu acho que conservo mais eles. Aí aqui embaixo, que é essa tipo prateleirona, não é uma prateleira, eu não sei como chamar isso, ficou um apanhado geral do que sobrou, não tinha espaço e o que coube aqui. Então, começando aqui as minhas HQs, sim, só tenho essas, é uma vergonha, preciso adquirir mais HQs, mas sempre acho caro e acabo comprando. Aí aqui são livros de não ficção, eu separei lidos e não lidos, então, até aqui lidos e esses não lidos. E aqui mais livros de ficção, de não ficção, todos lidos, esses e uma pilhazinha que tá aqui, tudo lido. Aqui tem livros de literatura latino-americana e portuguesa, tudo aqui bonitinho, separados do Saramago, os do Gabriel Garcia Martins e etc. Aqui mais um pouco desse quesito de literatura fantástica. Aqui é literatura, no geral, de drama e romance, assim, e aqui atrás não dá pra ver, mas é uma pilha que tem Jorge Amado e livros nacionais. Tudo isso aqui é livro nacional. E aí, ficou assim. Olá, estou passando aqui muitos dias depois, quase um mês, eu acho, hoje é dia 26 do 4, que é o dia que, se a minha internet permitir, é o dia que eu vou postar esse vlog aqui, que eu não sei muito bem expressar, que virou esse vlog, mas eu espero que vocês gostem de assistir e dá pra ver que, tipo assim, a minha luz queimou e aí estou com uma luminária reserva aqui, mas ela não está dando nem para eu estudar direito com ela, não está nem ajudando meus estudos, tanto que a luz é ruim. E aí fica essa luz cortada, porque essa luz aqui vem da janela, mas não tem altura, e aí é isso, né? Fazer o quê? Então, estou passando aqui para concluir esse vídeo, que eu estava editando ele aqui, e eu percebi que eu não concluí ele, lá quando eu estava gravando, e aí a última coisa que eu gravei foi organizando essas estantes, elas seguem na mesma organização, não entrou nem saiu nenhum livro, fiz algumas leituras de lá pra cá, mas não, eu decidi não comentar sobre essas leituras aqui, porque o vlog está com meia hora já, e... Bom, espero que vocês tenham gostado de assistir isso aí, que virou um vlog com conversas aleatórias, um pequeno unboxing, de mais de meses atrás, né? Que aconteceu esse unboxing, arrumando as estantes. E sobre leitura mesmo, eu acho que... Eu só falei uma parte sobre Hell House, e aí eu fiquei de falar mais depois que acontecesse a discussão. A discussão aconteceu, eu nem lembrei de vir aqui falar, só para não ficar sem nada, assim, né? O que eu posso dizer é que a discussão foi muito boa, eu adorei, se você tiver à toa aí, se você gosta de clube de leitura, vai lá conhecer o da Ana, vá no Instagram dela, que é Ana Wittkoff, e aí lá tem o link, né, para o Instagram, para o perfil do clubinho literário de horror, que é o Scary Coffee Club, e é muito bom, eu gostei bastante, esse mesmo, o livro, e aí, calma, deixa eu me organizar aqui, aí a gente fez a discussão de Hell House, todo mundo meio que teve a mesma opinião que foi, é um ótimo livro de horror, e nesse sentido principalmente de casas mal assombradas, só que o final ninguém gostou, todo mundo achou que o final poderia ter sido qualquer coisa, literalmente, qualquer outra coisa, menos o que foi, porque deu uma cagadinha no livro, mas é um livro muito bom, não lembro se eu falei sobre o que é, eu acho que eu não falei em momento algum desse vídeo, Hell House é um livro que tipo assim, é basicamente uma história, que existe essa mansão super mal assombrada, e super conhecida lá, acho que, eu esqueci o lugar, tá, porque eu sempre me esqueço, os nomes das cidades e etc, mas em algum lugar, lá nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, acho que é nos Estados Unidos, e aí tem essa mansão lá, e, um velho, um senhor, bem assim, que está à beira da morte ali, muito milionário, meio que contratou três pessoas para irem nessa mansão, e descobrir, e contar pra ele, se a vida após a morte realmente existe ou não, e essas pessoas aceitam, essas pessoas são um, tipo um doutor em física, que mexe com eletromagnetismo, e com, que estuda essa questão do que, tipo assim, ele não acredita que as coisas paranormais existem, e aí ele estuda isso, tipo na ciência, essa relação, deu pra entender? Eu tô confusa. Aí, a outra pessoa é uma médium, muito famosa, e a outra pessoa é o cara que sobreviveu, a última ida, a essa mansão, mal assombrada, e aí eles vão pra lá, sendo que o doutor em física lá, em sei lá o que, leva a mulher dele junto, e aí eles vão pra lá, passar uma semana lá nessa, nessa mansão, e tentar, né, descobrir cada um com o seu ponto de vista, e tal, e aí coisas horríveis acontecem lá, obviamente, porque, né, é o tipo da história. E aí, o final não condiz muito com o tom da história, é isso que a gente meio que chegou na conclusão da discussão, mas foi muito bom, gostei bastante, não leria novamente, provavelmente, mas deixei ele aqui na minha coleção, e não quero ler um livro desse tipo tão cedo, de novo, porque não gostei da, das coisas que me fez sentir, sou medrosa, é isso. Aí de lá pra cá, eu li, né, outros livros, concluí outras leituras, mas vou falar com vocês, como eu disse, no próximo vlog, que eu vou começar a gravar já depois, que eu concluir esse aqui, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado de assistir isso aqui, se você gostou, não esqueça, não esqueça de deixar, não tô com problema com as palavras, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, deixe um comentário pra mim também, pra você ajudar no engajamento aqui do canal, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, e ative o sininho das notificações, pra você não perder nenhum vídeo novo aqui, tá? Então é isso, eu vou lá, fazer as outras coisas que eu tenho que fazer, estudar e etc, um beijo e até a próxima. Tchau.